Como que você faz para enviar um arquivo PDF pelo WhatsApp? É bem fácil, bem simples. Se você gostar, convida você a compartilhar o nosso vídeo, se inscrever aqui no nosso canal. Então, vamos lá para o vídeo. Bom, então aqui para você enviar arquivo PDF pelo WhatsApp é muito fácil, muito simples que isso, tá? Então, se for o seguinte aqui, ó. Você vai abrir seu WhatsApp. E aqui, quando o seu WhatsApp é aberto, você vai selecionar a conversa que você quer enviar esse documento. Vou selecionar aqui o meu contato. E aqui, se for o seguinte, ó. Lembrando que aqui no canal eu já fiz aqui como você faz para criar documento PDF, criar currículo, tá certo? Tudo pelo celular aqui, ok? Então, aqui você for o seguinte, ó. Está vendo aqui esse símbolo aqui, ó, do Clips, aqui embaixo? Então, você vai dar um clique nele, no Clips. E aqui, ó, tem aqui, ó, documento. Está vendo? Dá um clique em documento. E aqui, ó, você vai selecionar a pasta que está o seu documento, ok? Então, aqui ele já, ele abriu aqui alguns documentos para você. Se caso não estiver aqui, você faz o seguinte. Está vendo essa três pauzinha aqui, ó. Dá um clique aqui. E aqui ele vai abrir outros lugares para você, ó, ok? Então, aqui vai estar os seus documentos aqui, ó. Aqui em cima aqui, ó, três pauzinha também novamente. Dá um clique. E aqui você pode selecionar imagens, vídeos, áudio. Onde ele vai estar? No meu caso, está em downloads. Pronto. Então, aqui, ó, por exemplo, currículo. Escolha aqui no AsFace, num dos últimos vídeos aqui, ó. Se você não viu o vídeo, vai lá criar seu currículo pelo celular. Dá um clique. E aqui, pergunta, ó, enviar currículo para Alex Toreais? Enviar. Aguarda. Pronto, ó. Então, o documento já está enviado ali, já, ó. Olha lá. Já foi enviado já o documento PDF. Certo? Bem fácil e bem simples. Bom, o vídeo foi. Espero que você tenha gostado, né? Que o vídeo realmente tenha ajudado você. Se ajudou, convido você a se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar aqui também o nosso vídeo. Então, nosso muito obrigado e até a próxima.